Olá, meu nome é Luana Beatriz, eu sou acadêmica do curso de Educação Física da Univale, participante do projeto Prática Desportiva, supervisionado pela professora Kátia Pereira da Costa Cruz. E hoje eu estarei ministrando para vocês uma aula de pilates. Antes de realizar os exercícios, não esqueçam de alinhar seu corpo, mantendo a postura, o abdômen estivado e trabalhando a respiração, soltando o ar sempre ao realizar o movimento. O primeiro exercício que iremos realizar vai ser realizado na posição deitada, então procure uma posição confortável para realizar o exercício. Então com os braços ao lado do corpo, a gente vai subir uma das pernas, começando pela direita, deixando o joelho bem estendido, no qual iremos realizar pequenos círculos de dentro para fora. Nós vamos realizar um círculo bem redondinho, mantendo a pontinha dos pés. A gente vai realizar esses círculos quatro vezes de cada perna, realizando sempre de dentro para fora. O segundo exercício que iremos realizar, a gente vai virar de lado, colocando o braço que está do lado do chão estendido para manter a cabeça bem confortável ao realizar o exercício. Apoia a cabeça lá, a outra mão pode vir à frente apoiando o corpo. Nós vamos trabalhar com a perna flexionada à frente. Nós vamos realizar uma abdução, uma abertura das pernas, trabalhando o fortalecimento do quadril. Então a gente vai abrir, mantendo lá a pontinha do pé, e vai fechar. Realizando a respiração, soltando o ar sempre ao realizar o movimento, mantendo o abdômen ativado durante toda a aula. A gente vai realizar esse movimento quatro vezes seguidas de cada lado. Agora a gente vai levantar, Colocando o braço, empurrando o corpo lateralmente com cuidado E o próximo exercício que queremos realizar vai ser realizado em quatro apoios Então vamos nos posicionar formando uma mesa Então com os braços no ar e as pernas flexionadas a gente vai formar essa mesa Deixando o braço alinhado com o ombro, tá? A gente não vai deixar muito pra trás e nem muito pra frente Mas alinhado ali, tá? Tomando uma linha O que a gente vai trabalhar agora é a respiração alternando os braços Então vai esperar pelo nariz, vai soltar e vai subir o braço alinhando com o ombro, tá? Não é lá em cima, não é lá embaixo Alinha ali e desce A gente vai trabalhar olhando lá pra baixo Tá? Trabalhando a respiração Realizando quatro vezes por cada lado, alternando os braços Agora iremos realizar o mesmo movimento Só que com as pernas agora Trabalhando com a pontinha do pé Mantendo o abdômen ativado E o tronco alinhado dando lá pra baixo como exercício anterior Então se posicione lá Já fazer a extensão Trabalhando com a pontinha do pé Não esqueça Extendo lá Na altura do quadril Não faz muito em cima Não faz muito embaixo Lá na altura do quadril, tá? E vai voltar A gente vai realizar esse exercício quatro vezes com a perna esquerda E depois quatro vezes com a perna direita E assim finalizamos a nossa aula Eu espero que vocês tenham gostado Tchau